Deixem-me ser assim Onde a ceiva da voz Transforma a flor em alma Deixem-me ser assim Apenas como sou Ser onda que alcançou A praia desejada Não grita em decretos Que um dia alguém criou Não sou palco de versos Sou eu ou então nada Por isso é que nasço Em todos os meus fados No ventre cristalino De um sol que não tem fim Jamais cantarei preso A gestos estudados Não trago fado à vista Mas sim dentro de mim Jamais cantarei preso A gestos estudados Não trago fado à vista Mas sim dentro de mim Não trago fado à vista A gente não tem fim A gente não tem fim